Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria, meu sonho encantado Fada madrinha, vara de contão Mas tem meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quanto o brilho do amor chegar Eu quero mais brincar, melhor é ser criança Unidunidunité, ó-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Sámeningué, ó-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Sorvete colorê, sonho encantado Onde está você? A carruagem vai seguir viagem O trem da alegria vai pedir passagem Na direção do amor que eu preciso Do meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pra um mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Eu quero é mais brincar, melhor é ser criança Uni duni dunite, oh 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 Sala me mingué, oh 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 Solete coloré, sonho encantado Onde está você? Duni, duni, dunite Oh, 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 salame mi quen Oh, 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 oh Sobrete coloré Sonho encantado onde está você Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Fada madrinha, vara de condom Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia O teu fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Eu quero a mais brincar, melhor é ser criança Unidunidunité Oh, salamemingué Oh, sorvete colore Sonho encantado, hoje está você Unidunidunité Oh, salamemingué Oh, sorvete colore Sonho encantado, onde está você? Unidunidunité Oh, salamingué Oh, sorvete colore Sonho encantado, hoje está você Unidunidunité Oh, salamingué Oh, sorvete colore Sonho encantado, onde está você? Oh, sorvete colore Oh, sorvete colore Oh, sorvete colore Oh, sorvete colore Oh, sorvete colore